3, 2, 1 Top do Pancadão LaserSom é sucesso Esse é o CD, LaserSom, o nome 38 Uma torre não é nada, é uma torre fúria Para para a China Você não quer isso, cadê tudo ali? Fácil, Luz, 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 Luz! Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.